A repetição é o segredo de tudo. Eu quero te falar hoje o seguinte, independentemente da área que você quer desenvolver, seja no violão, seja na música, seja na área física, na área espiritual, na área emocional, na área intelectual, se você souber usar a repetição ao seu favor, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Veja bem, olha, eu tinha 13 anos mais ou menos, quando eu comecei a entender de repetição. E repetição para mim, eu não entendia cientificamente o que eu estava fazendo, mas eu me apaixonei pelo violão. E me apaixonei com a cada dia aprender mais violão, desenvolver, querer melhorar, querer crescer, querer desenvolver velocidade, etc. Várias coisas dentro desse mundo do violão. E eu fui entender que quanto mais eu repetia, mais eu avançava. Então, com o passar do tempo, eu fui entender o que realmente a repetição faz na nossa vida. Então, o que eu quero te falar aqui, eu tenho certeza que no final desse vídeo, se você ficar comigo aí até o final, você vai comentar me agradecendo, muita coisa que eu vou abrir sua mente aqui. E também vai até compartilhar com seus amigos, que você sabe que precisa dessa palavra, dessa mensagem. Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre repetição. Fica comigo aí que vai valer a pena. Veja bem, para começar tudo, a nossa mente, tudo que você é, na verdade, vamos começar aqui, tudo que você é, tudo que você gosta, tudo que você faz, tudo que você fez até aqui na sua vida, você trouxe, você fez isso, você se desenvolveu até esse ponto por causa da repetição. Você foi exposto, Deus de criança, à repetição. E você nem percebe isso. Veja bem, uma criança, para ela poder falar uma palavra, por exemplo, banana, a mãe e o pai dessa criança tem que falar várias vezes, eu tenho uma filha de um ano e pouquinho, a gente está ensinando as palavras para ela, então a gente tem que repetir várias vezes a mesma palavra, aí ela repete, banana. Quando é ferro, você fala de novo, ela já não fala mais. No outro dia, talvez, ela lembra, mas você tem que ficar falando, banana, até aquilo entrar na cabeça dela. Então a repetição já começa por aí. O próprio nome dela, se você for pensar assim, a gente nasce, a gente não sabe o nosso nome, de tanto a mãe falar com a gente aquele nome, a gente começa a olhar e falar, acho que está falando comigo. A repetição já começa nesse sentido, nesse ponto. Então a gente é exposto à repetição desde quando a gente nasce. Tudo que a gente aprende, todas as nossas crenças, todos os nossos paradigmas, tudo aquilo que a gente cria na nossa vida, a gente cria através da repetição e muitas vezes involuntária, muitas vezes sem a gente perceber. A gente repete as coisas, a gente traz, a nossa família vai trazendo as culturas, o seu pai traz a cultura do avô, do bisavô e isso vai sendo passado para a próxima geração e assim sucessivamente. Então muita coisa do que você é é repetição do que já foi, certo? Mas o que eu quero trazer para você e a gente vai colocar aqui no âmbito do violão, mas você pode colocar aí em qualquer sentido da sua vida. Por que as pessoas hoje em dia não crescem, não evoluem? Qual que é o problema? Muitas das vezes a pessoa não sabe aonde ela está e também não sabe aonde quer chegar. Se ela mal sabe onde está, ela não sabe onde ela quer chegar. Então entre onde você está e onde você quer chegar existe uma ponte, certo? E essa ponte eu vou chamar agora para você de objetivo. Você precisa de entender qual é o objetivo de onde você está para onde você quer chegar. Então esse objetivo é a ponte. Se você não está crescendo, você está morrendo. Então é uma das duas coisas. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Porque uma pessoa parada ela morre. Um projeto parado ele morre, certo? Então nós precisamos estar em constante evolução para a gente melhorar. E muitas das vezes para a gente quebrar ciclos a ponto de a gente desenvolver a gente precisa de dar repetição. A repetição forçada quando você coloca a repetição você está caminhando para o seu objetivo e aparece uma barreira. Para você quebrar essa barreira você precisa de força. Para criar força você tem que repetir. Então não é que a barreira vai ficar mais fraca. A sua mão vai ficar mais forte de tanto repetir ela vai criando força e você quebra essa barreira e você continua no seu objetivo. Repetição. Agora eu vou te ensinar e vou te mostrar aqui a minha visão que eu não tinha quando eu tinha 13 anos porque quando 13 anos eu fazia tudo isso sem pensar na ciência tudo envolvido. Mas olha só como é que a nossa mente funciona. Veja bem. Eu estou conversando com você aqui agora eu estou te falando tudo isso e você está tentando prestar atenção em mim correto? Porém a nossa mente vamos pensar que eu estou conversando com você aqui então aqui está o meu assunto com você e você está prestando atenção. Algum ponto que eu colocar na sua mente o que vai acontecer aí? A sua mente vai se dispersar para uma ideia que eu te dei aqui e você já vai jogar na sua realidade da sua vida então eu estou falando aqui no meio e você está pensando em outro lugar. Quando é fé você volta para o que eu estou falando sua mente volta mas durante aquele processinho ali, aquele pedacinho você foi para outro lugar seja que você teve uma ideia ou seja que realmente você se distraiu e pensou em outra coisa certo? Mas a nossa mente funciona o tempo todo desse jeito e por ela funcionar dessa forma quando você escuta um assunto ou um livro ou você vê uma informação pela primeira vez você segue um padrão de linha memorial por exemplo eu estou falando com você agora você está criando aí um monte de ideia um monte de coisa a partir do que eu estou falando se você voltar esse vídeo e assistir ele de novo você não vai pensar nas mesmas ideias que você teve e nem nos mesmos lugares que você teve você vai pensar de forma diferente e esse é o grande segredo da repetição que eu quero te mostrar isso acontece quando você está lendo quando você está escrevendo quando você está ouvindo quando você está tocando então se você está treinando um exercício aqui no violão sua mente pode ou não estar prestando atenção 100% de tudo que eu estou falando aqui talvez você vai pegar para você 10% se você assistir de novo aumenta para 15 ou 20 se você assistir de novo você tem que assistir várias vezes isso tudo que eu estou falando para realmente fazer sentido 100% do que eu estou falando faz sentido para você? veja bem no violão é a mesma história você faz a escala uma vez ou um exercício ou qualquer que seja a técnica ou ouvido qualquer exercício coloca tudo aqui na primeira vez que você faz a sua mente ela vai andar lembra do gráfico aqui da linha memorial ela vai andar por diversas partes quando você repetir aquela mesma informação aquele mesmo treinamento ela vai andar de forma diferente ou seja ela vai aprender mais ela vai quebrar mais barreiras ela vai ter mais ideias então cada vez que você faz esse ciclo recomeça de novo o ciclo é um ciclo infinito por isso que a repetição tem tanto poder porque eu não entendia isso quando eu tinha 13 anos eu fazia sem pensar eu fazia apenas porque eu achava que não eu vou fazer 10 vezes e vou ficar bom mas na verdade é porque essas 10 vezes a minha mente está evoluindo então a evolução a transformação vem com a repetição por causa disso nós somos seres transformadores nós não somos seres que se adaptam por exemplo você pega um animal qualquer animal eles normalmente é comum de um animal se adaptar ao local que ele vive ele não transforma igual o homem o homem é transformador Deus nos deu a capacidade de transformar as coisas e na psicanálise a gente aprende que que a repetição ela nos ajuda a transformar o nosso futuro a quebrar os paradigmas que a gente tem para que no futuro a gente consiga alcançar os nossos objetivos então tenha em mente para fechar esse momento aqui você está num lugar você quer chegar em outro então desse lugar que você está até no outro tem a ponte que é o objetivo e dentro desse objetivo vai ter várias barreiras para você vencer essas barreiras você precisa de pancada você precisa de repetição a repetição vai trazer várias várias vezes em várias situações várias ideias onde vai quebrar esses paradigmas essas ideias isso funciona na música isso funciona na questão financeira isso funciona na questão emocional isso funciona na questão espiritual isso funciona na questão física se você é um um atleta tá bom para finalizar eu quero deixar um exemplo para você bem ilustrado bem ilustrado sobre repetição veja bem eu acho que você vai para o trabalho todo dia ou para a escola todo dia né e você tem um trajeto de que você sai da sua casa e vai até o seu trabalho ou a sua escola então o que acontece aí entre o trabalho e a escola você tem vamos supor que você está no carro certo e você não está dirigindo você está como passageiro então você vai olhar o caminho você vai olhar os lugares que tem as casas as lojas as praças tudo que tem nesse trajeto no outro dia você vai fazer o mesmo trajeto certo você vai repetir esse trajeto então você repete isso um ano inteiro que são mais ou menos vamos pensar que você trabalha cinco dias por semana dá 20 dias por mês 240 vezes você faz esse trajeto vamos pensar o tanto que a repetição é poderosa olha só nenhum desses dias que você foi para o seu trabalho ou para a sua escola você olhou exatamente para o mesmo lugar e melhor você pensou exatamente nas mesmas coisas e teve as mesmas ideias não todos os dias foram o mesmo caminho mas foram ideias diferentes foram coisas diferentes que aconteceram com você situações diferentes a cada dia e mesmo se você se propor um dia falar não então tá o professor falou assim que eu não consigo fazer o trajeto igual mesmo se você resolver fazer durante 10 dias um trajeto olhando só para a sua direita o trajeto inteiro olhando para os mesmos lugares a sua mente ela não vai pensar nas mesmas coisas ela sempre vai ter ideias novas ela sempre durante o caminho ela vai se transformar ela vai evoluir essa é a mágica da repetição esse é o segredo que eu tanto falo para os meus alunos que eu tanto bato na tecla eu falo a repetição é o segredo de tudo mas tem muita coisa dentro da repetição aqui eu tentei te contar um pouquinho ilustradamente de como a minha mente enxerga essa ciência da repetição que é uma coisa tão vasta e tantas pessoas usam isso para ganhar dinheiro usam isso para melhor performance como atleta melhor performance como músico então não tem como você evoluir sem pensar em repetição então de agora para frente começa a mudar sua mentalidade a respeito desse assunto começa a colocar a repetição como como algo que enxergar ela como algo bom para você quando você estiver repetindo olhe o caminho comece a apreciar a paisagem comece a vislumbrar mesmo que seja chato o exercício que você tem que executar durante talvez 50, 100, 200, 300 vezes mas você tem que começar a gostar a amar esse caminho a amar essa ideia de repetir e a ter realmente dar liberdade para a sua mente criar nessa hora se desenvolver e principalmente transformar então essa é a minha dica para você espero que eu tenha ajudado se eu ajudei peço que você compartilhe com algum amigo seu aí que precisa dessa palavra que precisa dessa que está precisando de desenvolver de transformar a mente seja em que situação for tá bom então é isso aí fica a dica para vocês e um abraço do professor William aqui valeu tchau tchau tchau